Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera, bem-vindos a Victoria 3 aqui no canal do Aka, mais pra ter vocês comigo, vamos começar uma nova jogatina, eu estou com a DLC Spirit of Influence, a Paradox mandou pra mim, e eu quero dar uma explorada aqui com vocês, faz bastante tempo que eu não jogo Victoria, provavelmente eu estou super enferrujado, mas conto com a ajuda aí de vocês, inclusive pra corrigir meus erros aqui galera, vem comigo. Galera, antes de mais nada eu vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se você gosta de Victoria 3, deixa aí nos comentários pedindo por mais episódios pra que isso aqui vire uma série, tá? Por enquanto vai ser esse episódio aqui pra gente dar uma olhada no geral na jogatina aqui. O que que acontece pessoal? A Spirit of Influence é uma DLC que adiciona muito conteúdo aqui pro Victoria 3, o Victoria 3 já tinha tido um patch bem grande em algum tempo atrás, e agora a DLC trouxe mais pontos aqui pra nossa jogatina, né? Vamos começar uma nova jogatina? Um dos grandes pontos aqui da DLC é justamente o grande jogo, onde você pode jogar com essas nações aqui e entender como que tá a jogatina delas ali pra conquistar o Mediterrâneo, conquistar ali parte da Índia e tudo mais, né? Então a Grã-Bretanha e a Rússia basicamente se envolvem no meio dessa guerra de poderes aí, né? Só que eu não quero jogar o grande jogo pessoal, pra ser muito sincero. A gente vai começar uma jogatina aqui, eu quero fazer uma jogatina diferente das que nós temos aqui no canal, eu quero tentar jogar com uma nação que vai ser um grande desafio aqui, mas dependendo do rumo que a gente tomar, vai ser bem interessante, né? Eu só tenho que tomar cuidado agora com os blocos de poderes, as influências das grandes nações e tudo mais, mas vamos lá, eu quero jogar de Texas pessoal. Vamos começar essa jogatina aqui de Texas, eu sei que é possível, eu sei que não é impossível e é isso, né? Vamos pegar esse cara aqui, deixa eu ver como é que ele tem, ele tem cautela, ok? Operação de política, estrategia, tá, esse cara aqui é bom de defesa, né? Então a gente já vai colocar uma defesa vigorosa aqui pra ele. Pra quem não sabe pessoal, a gente começa em guerra com o México, tá? Então por isso que eu já tô tomando essas medidas aqui, eu tô pegando esse cara aqui e colocando defesa vigorosa, seria bem legal rolar o outro general que fosse muito bom de defesa, tá? Esse cara aqui é bom de ataque, eu não quero ataque, esse cara aqui com sumo de submetro tem 10 ton de ataque, esse cara aqui é excelente pra ataque, né? E esse cara aqui tem perda de moral e limite de comando. Tá. Menos 10 ton de ataque de portadores, tá, isso é bem ruim. O melhor cara é esse aqui, ele tem bastante ataque com logística, a gente vai até recrutar ele, mas eu preciso de um cara de defesa aqui pessoal. Timidez não me interessa, agrimensura, ataque e defesa interna, isso que é interessante. Ele tem aqui terreno mapeado, boa visibilidade, ok. Tem mais limite de comando, tem menos popularidade, que não é decente. Cara, não é possível. Perda de moral, manobras de chance, tá. Eu vou já demitir esse cara aqui porque ele é horrível, aposento comodante. Grupo de interesse vai diminuir, como é que tá com os lavradores? Vamos olhar aqui rapidinho pessoal. Os lavradores, eu tenho mais 6, não, tá tranquilo. Então vamos demitir o cara aqui sim, pelo amor de Deus, esse cara aqui é horrível. Aposento comandante, sim, por favor. Vamos pegar outro aqui, vamos ver se a gente acha um decente. Velho, sério que eu não vou achar ninguém bom de defesa. Estão zoando, né. Aqui as forças armadas. Como é que tá a relação com as forças armadas pessoal? Governo. Forças armadas é mais um só. E o outro, é, dois forças armadas, uns lavradores do sul. Ok, vamos pegar mais uns lavradores do sul. Porque ele ainda é horrível. Vou gastar todos os meus pontos nisso aqui, né. Não por aqui que é mais fácil essa interface. Tchau, aposento comandante. Sim. Última vez, vamos ver. Ataque em terreno plano. E imperiosidade. Hum. Regulado de moral, recuperação de moral. Tá, não. Não quero isso. Timidez. Incomandante, inovação, incomandante. Velho, vocês estão zoando, né. Não é possível. Vamos de novo. Artilharia de comando, timidez, inovação, imperialidade e comando em terra. Velho do céu. What the hell? Tá, última vez. Se não vier, não veio. É a vida. Furiosidade, comando em terra, inovação, comando... É, realmente não quer. Realmente não quer, tá. Tá, chega. Já tá bom. O que eu vou fazer aqui? Na real, ficou ruim, né. Vamos criar esse novo exército aqui. Esse novo exército aqui, eu nem quero ele aqui. Eu quero ele em outro lugar. Fica quieto, hein. Esse cara aqui vai ficar com a defesa vigorosa. Tomara que esse cara não ataque mais de um lugar ao mesmo tempo. Então, a gente fica aqui tentando defender o máximo possível. Uma das coisas que nós vamos fazer aqui é aumentar os salários dos militares. Isso costuma aumentar a moral deles. Eu vou ter que taxar um pouquinho mais o povo aqui. Uma das coisas que eu quero fazer aqui é justamente taxar serviço, taxar roupa luxuosa e vamos taxar mais nada. Porque acabou aqui nossas autoridades. Ok. Tecnologia, galera. Vamos lá. O que eu vou precisar aqui? Primeiro, seria maravilhoso pegar estado maior, tá. Pra liberar justamente infantaria de escaramuça. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pesquisar aqui é isso. Se essa guerra se estender, pelo menos a gente tem uma segurada ali. Esse aqui de 10% de autoridade, por enquanto, eu não preciso. Mas bolsa de valores seria maravilhoso pra pegar 10% de impacto no preço do acesso ao mercado. Daqui a pouco eu explico o que é isso. E depois, nós precisamos produzir ferramentas, tá, de forma decente. E as ferramentas de forma decente tá aqui, né. É, exato. Depois a gente tem que descer até aqui. Então, a gente pega torno, desce pra cá e vê mais o que é depois, tá, galera. Ah, acabei não empilhando as coisas, né. Acabei só trocando, peraí. Vamos lá de novo. Eu quero, primeiramente, estado maior. Segundamente, nós precisamos... Cara, tem serviços bancários também que seria maravilhoso, tá. Segundamente, eu quero... Por que você não tá empilhando? Ah, não. Agora ele empilhou. Obrigado. E terceiramente, motor a vapor. É isso. Motor a vapor? Não. Bom, vou precisar de ferrovia logo, logo também. É, quer saber? A gente já vai descer direto pra ferrovia aqui, depois. Não iria ser torno primeiro antes de motor a vapor, mas tudo bem. Então, inicialmente, isso aí. Construção, galera. O que nós vamos fazer aqui? O menu de construção aqui, ele mudou bastante da última vez que eu joguei. Confesso. Confesso que eu até fico meio perdido aqui, às vezes. Mas vamos lá. O que nós temos aqui no Texas, né? Primeiramente, o Texas, ele não tem tantas possibilidades de construção aqui. Deixa eu trocar pra cá, que eu consigo visualizar melhor aqui. Mina de enxofre, mina de carvão, campos de madeira e cais de pesca, né? Então, assim, tá ruim? Não muito, não muito. Aqui, com certeza, nós vamos precisar de um campo madeireiro, tá. Isso aqui não tem como sobreviver no início do jogo sem madeira. A gente tem quase nada de madeira aqui, mas já vai ser o suficiente pra gente, pelo menos, trabalhar aqui um pouquinho, né, galera? E se nós formos olhar aqui no mercado, né? O Texas, por enquanto, ele só tem um estado, então ele só vai ter um mercado aqui dentro. Se nós formos olhar aqui no mercado, tá faltando armas leves que nós estamos importando aqui dos Estados Unidos. Será que dá pra gente importar armas leves de algum outro lugar? Ah, vamos ver, pessoal. A resposta é não, né? A gente não tem rota disponível aqui, tá. Dito isso, então, vamos começar aqui a fazer um jogo diplomático, tá? Eu quero declarar interesse. Eu tenho uma declaração de interesse aqui possível. O México, ele já tá na minha zona de interesse porque ele faz borda comigo automático. Salvo engano, era assim que funcionava. Seria legal fazer boas relações com as grandes aqui. Talvez com a França. É duro que a França, eu só consigo com a França. Com a Inglaterra, eu só consigo com a Inglaterra. Vamos tentar melhorar a relação com a França aqui, galera. Talvez isso seja possível, tá? Eventualmente. Ah, França. Na verdade, eu deveria ter visto quem tinha interesse aqui na minha região, pessoal. Ah, estou enferrujado. Vamos ver. Ah, é diplomacia, né? Diplomacia. Países. Liderar. Não. Onde ficava? Onde ficava? Pera aí. Deixa eu achar aqui, pessoal. Um segundo. Pessoal, confesso que eu não achei, tá? Depois eu vou ter que dar uma olhada. Se alguém souber, deixa aí nos comentários. Realmente eu me esqueci como que se olha quem tem interesse aqui na minha região. Eu me lembro que era aqui pela diplomacia, mas eu realmente não estou achando. Eu estou achando só os meus interesses, não quem tem interesse nessa região. É ruim, tá? Muito ruim para declarar guerra. Mas tudo bem. Ok. Então, tá aí, né? O que a gente está trabalhando. A gente já tem os primeiros pontos. Segundo ponto, pessoal. Na política, aqui. Estava dando uma olhada até. No nosso governo, por enquanto, nós temos as Forças Armadas e a Pequena Burguesia de um lado. Lavradores do Sul e evangélicos do outro. E temos aqui também os fazeres de Yoman. Os evangélicos, eles estão quase, quase, quase que totalmente pressionados. Quase que não existem. Nós temos muito poder aqui para a Força Armada e muito poder também para os lavradores do Sul, né? Então, nós queremos mudar isso aqui de alguma forma. Mas, por enquanto, as Forças Armadas até me interessam porque eu quero trocar a milícia nacional por um exército profissional, tá? Isso aqui vai radicalizar, radicalizar os fazendeiros de Yoman, que por enquanto eles estão bem chateados. E o sindicato que está... Que não interessa, na real. Então, os fazendeiros aqui ficariam bem radicalizados. E o sindicato nem aparece aqui, tá vendo? Então, eu não posso passar essa lei que eu gostaria de passar aqui de cara, tá? A gente tem que achar alguma coisa que vai deixar os fazendeiros mais felizes aqui. E uma das coisas que ele vai deixar eles mais felizes e que também me interessa É justamente habilitar aqui o esquema de... De colonização, tá, pessoal? Eu vou mostrar para vocês porque que me interessa. Deixa eu só escolher qual sistema aqui que a gente vai. Beleza, pessoal. Deem uma olhada aqui no campo das leis, mais ou menos, tá? E a primeira coisa que nós vamos ter que fazer, na verdade, é o seguinte... Ah, tem liberdade de reunião aqui com censura ainda, né? Como é que daria para colocar? A elite, ela não... Ah, a gente tem liberdade de reunião. Não, não, não. Deixa assim, então. O que dá para fazer aqui, pessoal... Estava dando uma olhada no geral aqui, tá? É modificar nossa força policial regional para uma força policial dedicada, por enquanto. Isso aqui vai deixar os fazendeiros um pouquinho mais felizes. Vai contrariar um pouquinho os lavradores. Os lavradores estão de boa, né? Só contraria, eles não ficam radicalizados. Então, vamos passar essa lei aqui primeiro para depois começar a trabalhar nas outras. Isso aí, por enquanto, tá tranquilo. No ramo de construção aqui, pessoal, o que que acontece? Eu tava até olhando aqui. Nós temos 10 pontos aqui de obra, que é basicamente pontuação básica, né? Isso significa que eu acho que a gente não tem setor de obras feitas, né? É, exatamente. Exatamente, não tem setor de obras feitas. Mas nós temos 10 pontos. Eu vou começar aqui com o campo de madeira e tá tranquilo. De importação é isso. Questão do mercado, né, pessoal, regional. Todo lugar agora, ele tem preços regionais, tá vendo? E esse preço regional, por exemplo, a arma aqui é 67. As armas aqui é 63. Ele pode diferenciar de estado para estado, dependendo do nível de produção, dependendo da cadeia de produção e quem tá entregando pra ele mais próximo. Além disso, existe agora a questão do acesso ao mercado. Deixa eu achar aqui onde fica. Bom, pessoal, outra coisa que eu quero fazer aqui é justamente começar a melhorar minha relação aqui com os Estados Unidos pelo seguinte. A gente começa em neutro aqui, né? Mas existe uma missão que, se eu colocar isso pelo menos em 20, tá? Eu consigo a liberdade do Texas aqui e é isso que a gente vai visar nesse início, né, galera? O início aqui, dá pra sobreviver. O problema é o depois, galera. O problema é o depois, tá? Vamos lá. Acho que por enquanto tá ok. Talvez eu tenha que taxar isso aqui no máximo. I don't know. Vamos tentar sobreviver por aqui. Qualquer coisa, depois a gente vai mudar. E a única coisa que a gente tá construindo aqui, por enquanto, é justamente um campo de madeira, tá? Então, o campo de madeira aqui, pra mim, é o que faz mais sentido nesse momento, ok? Vamos despausar. Aumentar a velocidade aqui, inclusive. Território indígena. Ah, 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 eu ainda não consigo. Vamos lá. Por que que colonizar é importante pra mim, né? Acabei não comentando. Mas esses estados aqui, da região aqui dos Estados Unidos, Canadá e tudo mais, eles começam sem ninguém ser dono, tá? E eu quero ser o dono dali, obviamente, né? Então, é isso também que tá acontecendo. Aqui vai começar uma guerra. Na verdade, já começou. Porque a nossa defesa, a gente tem 37 defesas por causa de todos os modificadores e tudo mais. O México, apesar de ter muito mais gente, né? Ele não consegue perfurar nossas defesas. Então, isso aqui é bom. Porque a quantidade de mortos do lado dele é maior do que a nossa. Não tá sendo muito maior, não, tá? Deveria ser maior. Só isso aí de diferença não tá legal, não. Mas eles já tem aqui 1.04k de desmoralizados. A gente tem 400. Então, faz uma bela diferença nossa também. Ah, os Estados Unidos já começou a garantir a nossa dependência. Ok, ok. Não é ruim, tá? Não é ruim. Deixa ele garantindo aí. E aqui... Por que que você tá atacando? What the hell? What the hell? Why? Ah, eu não... Eu não... Eu não afastei esse cara. Véio do céu, por que que você tá atacando? Por que que você tá atacando? Tá. Eu vou tentar desmobilizar esse cara pra ele parar de atacar. Tá. Vamos tentar desmobilizar ele. Eu fico aqui só com o general de defesa. Isso aqui tá ótimo. Tem um evento aqui. Que evento é esse? Antônio Lopes, governante do México, de seus principais generais, foi capturado. Ok? A gente pode usar ele pra fazer um acordo ou simplesmente voltar, deixar ele voltar e fazer uma luta. Vamos escolher essa opção aqui. Né? E se a gente escolher essa opção, nossa guerra termina e pronto, né? Então, é melhor que essa guerra aí termine mesmo e todo esse nosso problema aí, ele acabe. Vamos colocar a taxação nesse ponto aqui. A gente tem dinheiro novamente. Isso é bom. O padrão de vida tá baixo, ok? Mas já nos livramos aqui bem cedo da guerra do México por conta daquela batalha lá que a gente ganhou. Então, assim... Bem tranquilo, né, galera? A gente começa em guerra, mas dá pra sobreviver. E agora, o que que acontece? Primeiro, eu vou declarar a rivalidade aqui com o México. Na minha cabeça faz todo sentido. Talvez eu devesse declarar mais rivalidades aqui também, mas por enquanto isso aí já é o suficiente. E eu também vou começar a prejudicar as minhas relações com ele, tá? Não quero boas relações aqui com o México, não. Pretendo invadir o México, conquistar o México ali, ganhar coisas ali com o México. Outra coisa que eu poderia fazer é começar a melhorar a minha relação aqui com a França. Por enquanto, esses dois pontos aí são pontos importantes pra nossa jogatina, tá? Então, o México declarou a rivalidade de volta. Não tem problema nenhum. A gente tá sem infâmia, né? Eu adoraria ter um pouco de infâmia aqui, mas tudo bem. E eu preciso agora que as minhas leis comecem a passar, que as construções comecem a acontecer, que a gente comece a fazer coisas aqui. O que que tá rolando aqui? Você vai declarar guerra ao território indígena? Sério isso? Sério isso? Anexar território indígena inteiro? Uau! Anexar aquilo ali. Tá bom. Será que a gente vai junto com os Estados Unidos aqui? Será? Posso oferecer apoio também pro... pro grande Tulsa aqui, né? Só que eu não imagino que esse cara tem um exército. Estados Unidos eu acho que tem um pouco mais, galera, se a gente parar pra olhar aqui, ó. Tem 44. É! Boa sorte aí, galera. Boa sorte, tá? Eu vou simpatizar com esse lado aqui. Boa. Os Estados Unidos, tamo junto, tá? Pensa num cara simpático. É você. Vamos ver aqui. Comandante de saúde, a coalizão civil. Embala pro Partido Patriota. Meio que não gosto disso. Não tem a característica de político. Não tem a função de político. Torna-se político. Adam Duke torna-se líder. Quem é você? General Adam Duke. É o... É o meu general, né? É o meu... Maledito general. Cadê ele? Deixa eu achar ele aqui. Aqui, galera, ó. Ele é esse cara aqui, tá vendo? Esse cara aqui. Ele é muito bom... Em ataque. Eu não gostaria que você se tornasse político, não. Pra ser muito sincero, tá? Isso aqui, 5% de oficiais e pops na... Texas se tornam mais radicais. Ou deixa ele fazer o que ele quiser. E deixa o embalo no Partido Patriota. Cara, eu não quero embalo no Partido Patriota. Deixa esse cara ir embora. Pronto. Porque eu paro de pagar ele. Essa é a ideia. Então... General Adam Duke agora. Acabou de se tornar... Político, tá? Esse cara aqui agora também é político, tá? Tomar cuidado com isso. Ok, ok. Campo de madeira ali tá quase pronto. Vamos aqui pra... Pra construção. Cadê? Construção. E... Depois do campo de madeira, né? Uma coisa importante pra gente ter aqui. É justamente... Cadê? Eu vou precisar, galera. De uma fábrica de ferramentas, tá? Porque... Basicamente eu vou usar madeira. Pra produzir ferramenta. E eu vou usar ferramenta pra produzir mais madeira. Basicamente essa é a ideia. Basicamente essa é a ideia que a gente precisa. O campo de madeira ali saiu. Tá vendo? Se eu trocar aqui pra cá, por exemplo. Eu... Vou gastar mais... Pera, não. Isso aqui tá errado. É aqui? Algum lugar aqui que ocupa madeira, pessoal. Que eu não tô conseguindo ver. E esse cara aqui, por enquanto, como não tem nenhuma... Nada consumindo madeira. Então não estou conseguindo contratar pra se consumir madeira. Mas é na serraria que a gente vai conseguir aumentar a nossa produção e consumir ferramenta, tá? E com ferramenta. Pra fazer ferramenta. As ferramentas iniciais, pelo menos. A gente gasta justamente ali... Madeira. Salvo engano. Tá? Tá ok. Enquanto é tranquilo. O que que é isso? O Santão vai experimentar com as coisas dedicadas. Deram asas pra alguém. Deve ser de embalo. Não, cara. Eu não quero embalo. Eu quero chance de promulgação. Por favor. Tá? Inclusive, tá demorando demais isso aqui. Meu Deus, cara. Mais um evento. 5% de prestígio ou 50% de produção? Dá o prestígio aí, porque produção de vinho não vai... Não vai atrair grandes coisas aqui. A gente tá fazendo alguma grana, que é bem raro. Pra ser sincero. Tá? A gente não construiu nada ainda. Não tem nenhuma cadeia de produção, coisa desse tipo. Poderia tentar exportar vinho. Aparentemente, o mercado americano ele compraria. Então vamos exportar pra ele lá. Não tem problema. Pra galera ficar mais rica, hein? Por enquanto, tá super sossegado. Come on, guys. 70% de chance. Não é possível? Bom, possível sempre é, mas não seria legal. É isso que eu quero dizer. Ah, vamos melhorar a relação aqui também com a Rússia, tá? Ah, com a Rússia eu não consigo. Com você. Com você eu consigo. Tá bom. Então vamos melhorar. Inclusive, minha relação com você já tá neutra. Que é bom. Ah... Pequena burguesia. Tô fazendo rolo. Chance de promulgação. Atração dos grupos de interesse. Esse é o 20 de prestígio pro dramaturgo renomado. Tá. 20 de prestígio é bom. Mas nesse caso aqui, eu prefiro aumentar o poder da burguesia mesmo, tá galera? Nesse caso aqui, a gente vai tentar fortalecer o outro partido. Por quê, né? Basicamente o que eu tô tentando fazer é tirar um pouco de força aqui da força armada e um pouco de força aqui dos lavradores, tá? Isso aqui vai ser... Cara, vai ser complicado. Eu tenho lavradores e tem fazendeiros de idioma. Complicado, complicado, complicado. Mas tudo bem. A gente vai devagar aqui. Talvez eu tenha que diminuir mais ainda aqui. Pra gente ficar positivo, né? O positivo aqui é importante. Reforma grátis. Eu consigo colocar esses caras? Consigo. Consigo colocar você? Consigo também. Todo mundo faz parte do governo e boa. Ah... Só que... Eu acho, tá? Eu tenho que colocar alguém na oposição. Deixa os fazendeiros lá na oposição. A gente ganha aqui um governo justo. Me define pra isso aí e vamos... Pera, não. What? What, 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 what? Reforma do governo. Vocês vêm pra cá e a gente confirma. Pronto. Confirma isso aí e boa, tá? Pronto. É isso aí que a gente vai querer agora nesse início, pessoal. Vamos ver. A lei passou? Ainda não. 51% de sucesso. Cara, que... Tá. Tá na votação, né? Tá ok. Tá ok. Tá ok. Não adianta, né, galera? A gente precisa esperar isso aqui acontecer. A gente precisa esperar a nossa oficina de ferramenta acontecer. Muita coisa aí pra acontecer. Eu poderia contratar um setor de obras, mas daí nós vamos gastar muito dinheiro com obras e a gente não tem esse dinheiro ainda. Então é melhor não. Chance de promulgação. Deve ser chance de promulgação. Promulgação ou 10% no tempo da promulgação. Como é que não gosta dessa ideia, hein? Porque a pequena burguesia vai atrair menos povos. Que delícia. A pequena burguesia é com 15% a menos. Aqui é 5% a menos com 10% a menos. Ou aqui é 10% a menos com mais tempo. Ok. Mais tempo, né? Aparentemente. Delícia. Já tomou um reverso ali. Diminuiu a chance. Cara, não é possível. Que azar é esse? É assim que o azar funciona, pessoal? Os grãos aqui estão de boa. Salve engano, deixa eu até lembrar de uma coisa aqui. Nas fazendas também, eu posso... Mudo o modelo de produção. Isso aqui não me ajuda. Ah, aqui. Pronto. Eu consigo usar ferramentas para produzir mais grãos. Isso aqui me agrada. Porque, né? Deixa o povo passando menos fome aqui. Ok, ok. Padrão de vida mínimo não está dos melhores aqui. Isso não está tão interessante, né? Está aqui, inclusive. Os gratos inferior estão com 5.9. Os gratos médios estão com 10.9. Meu Deus, cara. Estou pagando uma média muito cara em produto básico. Roupas, mobílias e todas as outras tranqueiras ali. Está tudo muito caro, está vendo? Tudo muito caro. Roupas e mobílias, principalmente. Enquanto a gente não pode fazer nada. Poderia tentar importar, na real. Vamos ver se a gente consegue importar essas paradas, Guilherme. Olhar comercial. Roupas comerciais. Vamos tentar importar roupa aqui. Não rola. Mobília. Também não rola. Os mercados que eu conheço aqui também não são dos melhores, né? Não me ajudam muito. Eu só tenho o mercado americano e o mercado mexicano. E o México é meu rival. Então, por aí você já tem uma ideia, né? Eu preciso que essa lei passe para a gente começar a colonizar. Eu preciso que essa opção de ferramenta termine. Ok. Passou, finalmente. Meu Deus do céu, cara. Que demora. Uma vez que ela passou, o que dá para a gente fazer aqui, pessoal? Dá para nós, justamente, virmos aqui nos assuntos coloniais e passarmos a estabelecimento de colonização, tá? Eu poderia colocar a exploração de colonização também. Não é uma ideia. Mas reestabelecimento colonial me parece um pouco melhor. Isso aqui dá menos porcentagem de estados não incorporados, indústrias, coisas desse tipo, mas aumenta a plantação, minas e agricultura. Tá. Eu quero restabelecimento comercial, né? Colonial, perdão. Isso aqui vai me possibilitar, justamente, começar a colonizar esses estados aqui, que é o que eu quero. Vamos lá. Preciso dessa lei. Ah, os grãos aqui estão... Eu vou aumentar um pouquinho a velocidade, galera, porque basicamente o que a gente está fazendo aqui é esperando o tempo, né? Eu já estou com 10 ali de relação com a França. Tá. Eu gostaria de aumentar mais a relação com mais alguém aqui se a gente tivesse oportunidade. Por exemplo, com a própria Espanha aqui, eu acho que a gente pode fazer isso. Vem que isso aqui me dá velocidade de promulgação, não dá? Tenho quase certeza que dá. Não, o que dá, então, é autoridade. É, autoridade que dá. É, autoridade que dá. Por enquanto, eu estou usando minha autoridade aqui para taxar a galera, né? Poderia taxar eles em imobília luxuosa aqui também. Vamos fazer isso. Faz de votação e lei, ok. Tá. Nossa grana aqui não está das melhores. Não consegue mexer no salário do governo, cara, com a quantidade de coisa. Ok, isso. Não sei quem agora trabalha para o país. Tá, ok. Isso. Liderança do grupo pequena. Que coisa mais ridícula. Isso aqui diminui a coisa. Isso aqui sacaneia todo mundo. E dá liderança arrogante e apoiada. Tá. Tira popularidade aí do cara. Olha aqui, isso ferre. Apoio político em assuntos coloniais. Isso é bom. Tá. Vamos lá. Isso aqui é o quê? Noob contra o país criado visando o país México. Ahn... Tá. Isso aqui vai deixar os evangélicos mais fortes. Mas eu estou tudo bem contra o México. Recebe o evento. Estado do Texas. O país se torna o domínio do país dos estados. Não precisamos de ajuda dos Yankees. E os Estados Unidos ganham a reivindicação. Eu vou ganhar 20 prestígio. É isso. Tá. Então isso aqui a gente para a melhoria imediatamente. Tá. Eu quero ser amigo dos Estados Unidos, mas não tanto. O que está rolando aqui? Industrialistas vão ganhar apoio. É, tá. Industrialistas ganhar apoio aqui é bem bom para a gente nesse início. Tá. Cusiasmo colonial. Promulgação, promulgação, promulgação. Vamos com 20% aqui de chance para garantir a promulgação desse cara. Perfeito, galera. As coisas estão andando, né? As coisas estão andando. Aqui finalmente a gente construiu aqui nossa oficina de madeira, né? Então é importante a gente ter olhado isso. E aqui, pessoal, eu quero justamente habilitar a serraria aqui. E além da serraria aqui, na fazenda de milho, nós também vamos colocar uma demanda aqui por ferramenta, tá? Então a demanda de ferramenta agora está bem alta. E como eu estou precisando de ferramenta, eu preciso de madeira. Como eu preciso de madeira, eu preciso de ferramenta. E é basicamente isso que vai começar a girar aqui a nossa demanda. Olha só. Esse cara já começou a contratar, ele vai começar a produzir daqui a pouco. E o preço dessas coisas vai começar a diminuir também, tá? Ah, restabelecimento colonial foi. Então, já que foi, seria interessante começar a colonizar essa região aqui, tá? Inclusive o México começou a colonizar aqui já, ó. É pra lá, México. Tá zoando, pô. Ah, eu poderia começar a colonizar em dois lugares também, mas eu acho que eu prefiro colonizar ali. Certo? Quanto tempo pra colonizar eu demoraria? Tá, eu posso... Aqui é mil dias, se eu colocar aqui, dois mil dias. Tira esse aqui, vamos começar só com esse aqui com mil dias. Por que que você coloniza tão rápido? Só vai saber, né? Sei lá. Não sei. Mas é isso. Pelo menos estamos colonizando agora. A próxima lei que eu gostaria de passar, inclusive, é essa da milícia nacional. Eu preciso de um exército profissional, tá? Isso vai contrariar os fazendeiros, mas não radicaliza eles. Eles vão ficar bem chateados com tudo, né? Isso aqui endossa muito as forças armadas. Tá? Isso não é uma boa ideia agora. Bom, pessoal. Ainda não achei nada aqui que vale a pena, de fato, a gente passar de lei, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou encerrar esse episódio. No próximo episódio a gente continua, mas vai depender de vocês. Deixa aí nos comentários pra gente ver mais episódios pra esse aqui virar uma série, galera. Mas pra gente ter vocês comigo, um abraço do Aka e até a próxima. Tchau, tchau.